O Ministério da Saúde continua a implementar o Programa Saúde na Família para a Comunidade Irasuco Nahareka, posto ao sul do município de Viqueque. Representante do Ministério da Saúde, Noel Gama Suárez, informa que o objetivo é a atividade participativa para o Programa Saúde na Família. O Programa Saúde na Família tem uma missão para o serviço de saúde para o povo. O Programa Saúde na Família tem uma missão para o serviço de Viqueque. O Programa Saúde na Família tem uma missão para o serviço de Viqueque. O Programa Saúde na Família tem uma missão para o serviço de Viqueque. Entretanto, o Administrador Municipio Viqueque, Januário Suárez Boli, agradece apoio e repolítica saudiba diagnóstica participativa para o serviço de melhor atendimento saudiba para o povo. Sim, an Dionisa no Boli,容iko Serreês. ución de Viqueque. O Programa Saúde na Família tem uma missão para o participado em 21 filhos da Saúde. Digo, se a relatora não tem a cidade, não tem a solução maior. Representantes de Fisuku Nahareka, Nazário Suárez Fernandes, louva o entidade roto no pessoal saúdi Nebemag Durantene, Serviço Macasteves, onde recolhe a comunidade Nebemag Durantene, moras e a aldeia no suco, onde foi o tratamento saúdi. Eu agradeço muito para as pessoas saúdi, se a de Nebemag Durantene, recolhe a comunidade Nebemag Durantene, que não é o suco, mas que se a mora, se a de Nebemag Durantene, se a de Nebemag Durantene, esforço, onde facilita, bem-vindo, não tem a solução maior. Lançamento diagnóstico participativo, né? Marca presença, Rousselinha Ministerial, responsável centro saúdi no posto saudicida, e reposto Wattulari, Wattucarbau, Ossu, Lacluta, inclui Viqueque Vila. Rousselinha Viqueque, Paulino Pinto, vai RTTL. Ato retam informação, factuais, não atuais. Quinta-feira, inscreva-se no canal RTTL, Hanehan butam notificação, for comentário, no fahitutang, para media sosial Sira Selek.